Estou a ver tudo o que fazes, não me podes enganar Quando eu mostrar as provas, ela vai acreditar Ela diz que é só drama, mas isso vai ter de acabar Ela vai ver como és, e finalmente vais ter de parar Não pensas que vais escapar, pois acredita desta vez vou eu ganhar Vou ganhar, vou ganhar, quando fizer tu estarás feito Não te quero deixar magoado, mas acredita quando digo que desta vez tu estás tramado Sim, estás feito, vai ver as coisas como são É o que vai acontecer, quando ela vi que eu tinha razão Estás feito Somos a tua polícia, vamos dar-te uma notícia Com as suas tramas não nos enganas Vemos a malícia, e não sei o que pensas Cinco letras vão-me libertar, e vão-me libertar Vão-me libertar Vou-te assinar Vou-te assinar S-E-I-T-O, tu estarás bem feito Feito Não te quero deixar magoado Mas acredita quando digo que desta vez tu estás tramado Sim, estás feito Não te quero deixar magoado, vai ver as coisas como são É o que vai acontecer, quando ela vi que eu tinha razão Estás feito Não te quero deixar magoado, vai ver as coisas como são Não te quero deixar magoado, vai ver as coisas como são